A Assembleia Legislativa estará mobilizada durante todo o mês de outubro para conscientizar sobre o câncer de mama. O movimento Outubro Rosa é realizado todos os anos e o Parlamento Catarinense é parceiro desta causa, inclusive com uma frente parlamentar de apoio às redes femininas de combate ao câncer. Elas atuam em mais de 70 municípios e uma lei aprovada pela Alesc vai permitir que recebam recursos públicos por meio de convênios. Obrigado.